Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, pessoal, o seguinte. Diz aí, você achou que todas as novidades da atualização 2.5 já tinham sido reveladas oficialmente? Ah, moleque, pois eu digo que não. Hoje o Venglora acabou de divulgar o tease da nova skin do Lance. Confere aí. Maneira, maneira demais, moleque. Que skin é essa? Mas você acha que acabou por aí? Não, não acabou. O Venglora também divulgou um pouquinho desse herói em jogo em uma transmissão ao vivo que eles fizeram nesse final de semana. Como vocês podem ver, a arte tá incrível. O Lance agora é um arcanjo de metal, moleque. Assim que ainda não divulgou qual será o nível dessa skin e como iremos consegui-la. Porém, acredito que ela será de nível lendária. Então é bom ir guardando já aquele Ice, aquele Glory e ir juntando aí essência para poder conseguir esta nova skin. Só lembrando que assim que essa skin for lançada, irei trazer uma gameplay aqui para o canal para vocês. Se você for novo no canal e não quer perder mais nenhuma novidade relacionada ao Venglora, é só clicar aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se e ativar as notificações no sininho que fica logo ao lado. Assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo. Só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Curtiu o vídeo? Então vai aqui embaixo e clica no botão aí do joinha, no like, no gostei. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais conteúdo de Venglora aqui para o canal. Então é isso, o recadinho de hoje foi curto apenas para trazer esse Venglora e News. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!